E agora nós vamos falar sobre os desdobramentos da operação Falsos Guardiões, que ocorreu semana passada, quando a polícia desarticulou um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas e roubos em residências na capital e também no interior do estado. Durante a operação, quatro homens foram presos depois de cumprimentos de mandados aqui em Aracaju e também lá na cidade de Frei Paulo. Um quinto envolvido morreu em confronto com a polícia. De acordo com as investigações, o grupo se passava por policiais e invadia as casas praticando vários roubos. Os suspeitos agiam, inclusive, contra outros grupos criminosos, roubando drogas e armas de fogo entre si. Outro fato que chamou a atenção da polícia foi a participação de um policial civil que foi preso durante a operação. Vamos relembrar o que disse o delegado responsável por essa operação no dia das prisões. Põe na tela do VG. Era um grupo, uma associação criminosa, composta por cinco elementos. Um deles era policial civil, os outros não são policiais. Eles chegavam nas casas das pessoas, se dizendo policiais, se dizendo possuidores de mandados de busca e apreensão ou de mandados de prisão. Rendiam as pessoas nas casas e, em seguida, levavam todos os seus pertences, desde dinheiro a objetos de valor. Essa investigação começou em Ribeirópolis. A gente detectou diversas ações similares em Itabaiana, em Freipaulo, em Muita Bonita, em Aracaju. Os bandidos agiam semanalmente. Foram apreendidos quatro pistolas. E, olha, a informação nova está justamente aí. O delegado acabou de falar que foram apreendidos quatro pistolas. E, justamente isso, o policial que foi preso na Operação Falso Guardiões, como um dos líderes do grupo criminoso, prestou depoimento e denunciou mais dois colegas que teriam envolvimento com a quadrilha. Segundo o depoimento, um militar do Corpo de Bombeiros e outro policial civil forneciam armas ao grupo criminoso. Olha o absurdo. Agora eles também serão investigados. E, sobre essa denúncia, muito grave por sinal, a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública informou apenas que a investigação segue em andamento. Após esse depoimento, em que o colega justamente denuncia que existiu a participação de outros dois colegas policiais, nós continuamos acompanhando este caso.